Beleza, aí pessoal, vou fazer um vídeo pra vocês aqui agora, bacana, da troca do painel da Tux. Saquei a Tux do meu amigo aqui, o do Diniz, é uma Tuxon Flex, né? Ele já trocou o painel, olha só, esse painel aqui, ó, já é o painel que ele colocou. Não tem computador de bode, certo? Não, não tem. Então aqui o código, ó, 015010H. O que tem o computador de bordo é o 01511H. Então seria, em vez de ser 50 aqui, é o 510H. Aí eu coloquei o meu, tirei da minha Tuxa, minha Tuxa lá fora. De curiosidade, como a dele é Tuxon Flex, né? Pode ver aqui que ela não tem o piloto automático e tal. Aí eu coloquei pra gente fazer um teste. Olha aí, ó. Olha lá o computador de bordo lá. Ó, tá vendo o computador de bordo? Ali, ó. Aí aqui você zera litros dividido por 100, né? Olha que beleza. Aí o homem já ficou doido aqui. Vai ter que arrumar um agora, né? É, sem dúvida. Foi difícil pra tirar? Não, foi tranquilo. Tranquilo, né? Ó, você vai soltar dois parafusinhos aqui, em cima aqui. Mas você tem que ter sorte de não pegar o que você pegou, né? Aquele parafuso bruto lá. Aí você vai puxar aqui, ó. Ó, você vai puxar aqui. Esse tá saindo facinho assim, porque já tá solto, tá? Você filma aqui pra mim, que eu vou mostrar pra galera ver. Ó, aí você vai puxar aqui. Vai desplugar aqui, ó. Vai desplugar aqui o... O trip. Tem uma travinha. Olha aí. Tem uma travinha. Depois vai ter dois parafusinhos aqui e dois aqui. O meu veio quebrado, veio sem os parafusos daqui. Mas o importante é que os dali já prende bem. Aí você vai pegar aqui. Vai puxar ele pra cá. Vai vir fácil. Vai tirar essa trava aqui, ó. Vai tirar essa outra trava. É dura pra sair. Tomar cuidado pra você não ficar... Senão você vai ralando o acrílico aqui e já fica logo marcado. Olha aí. Tira aqui, aperta. Ah! E puxa. Não é fácil não. Provavelmente vai ter... Vai ter uma trava aqui. Vamos ver se a gente consegue focar aqui o... O código. Ó, 51. Tá vendo? Tá meio apagado, mas dá pra ver, ó. 551, 10H. Entendeu, galera? Então esse aqui, ó. É o que tem o computador de bordo. Você olhar os dois assim, ó. Semelhantemente é igualzinho. Ó, não tem diferença nenhuma. Entendeu? Mesma coisa. Os painéis são igualzinho. A diferença é que um tem o computador de bordo e o outro não. Eu tinha uma dúvida com relação ao que tem o computador de bordo, que eu não vi nenhuma Tucson Flex ainda. Eu achei que quando colocasse na Tucson Flex poderia não funcionar, mas funciona sim. Então pode colocar esse aqui com o final 51, 10H que vai funcionar direitinho. Beleza? Então mais uma dica aí, ó. Todos eles são iguais. Plug preto. Plug branco maior. Plug branco menor. Eu já peguei até um painel desse que não tinha esse plug aqui e eu conectei lá, o daqui ficou desligado, funcionou tudo normal. Beleza? Aí o pessoal fala, mas é quilometragem. É quilometragem, enfim. Você vai ter que voltar. Esse seu aqui, o seu carro tá com quantos? 52. E veio um com 56. 6. Veio baixo. Mas eu tô com dois painel no carro ali, um tá com 150 mil e o outro veio com 200 e tanto. É alto pra caramba. Mas vai lá no chaveiro e manda voltar. Eu creio que não seja ilegal partindo do ponto que o carro é seu e você quer pôr a quilometragem que tava no seu carro. Então, quanto a isso aí, beleza. Porque eu tenho um cara lá que fez um comentário e falou que isso daí era foca-truque, não sei o quê, né? É melhor você colocar o painel que tem o marcador de temperatura, mesmo a quilometragem não sendo a que tá no seu carro pra você fazer depois, do que você não ter o marcador de temperatura e queimar a junta. Sem dúvida. E aí? Se queimar a junta no cabeçalto com um carro desse. Aí é danado. Beleza, galera? Olha, uma informação básica é pra vocês aí, ó. Ó, qualquer coisa aí, se esse vídeo foi útil pra você, deixa um like lá, compartilha esse vídeo, faz um comentário do que você achou. Então, se você achou legal, se você achou ilegal, o que você achou, seu comentário é muito importante pra nós aí, beleza? A nossa ideia é colocar o carro com o marcador de temperatura, não é ludibriar ninguém pra poder vender o carro, picar a quilometragem. Porque até que quem conhece carro, se é aquela pessoa que conhece carro, leva um mecânico, leva alguém, a pessoa sabe quanto que tá a quilometragem. Não é verdade? E carro, velho, é estado. Eu vou dizer velho porque no sal da fábrica já tá ficando velho. Carro é estado. Você tem que ver pelo estado do carro. Eu já peguei carro com 200 mil que tava melhor que carro com 40 mil quilômetros. Beleza? KM2 para o Brasil com a informação da Cux. Valeu. Ou então, se você quiser também, você pode andar assim também, ó. Aí você não vê gasolina, não vê pontê, não vê nada. Falou, galera? Abraço pra todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.